A Web Rádio Intervalo apresenta Cadeia Sem Censura Com o repórter Luiz Carlos Alborghetti Jornalismo com credibilidade Paraná, muito bem Brasil Muito bem, quero dar o meu boa tarde Já que esse programa vai ser represado a meia noite Meu boa noite também, boa tarde, boa noite Para mais de 50 países ligados na web tvintervalo.com.br E também ligados na web radiointervalo.com.br Eu quero na abertura, nós vamos começar o Cadeia Sem Censura E eu queria fazer um alerta a toda essa galera maravilhosa Que está ligada na web tvintervalo Que durante os jogos do Brasil Eu não sei se alguém puder passar uma tabela para a gente aqui Para o meu programa Que eu não sou muito ligado em futebol Então, por exemplo, no primeiro jogo do Brasil No dia que o Brasil for jogar Não vai ter o programa Cadeia Sem Censura Ok? Porque o jogo pode ser da 1 às 4 Da 1, as 2, as 2, as 3 Então, no dia que o Brasil jogar Não vai ter o programa Cadeia Sem Censura Já acertamos aqui eu, o Leonardo, o Pablo, etc O Brasil jogou Se jogou uma hora da tarde Não tem programa Cadeia Sem Censura Se jogou quatro horas da tarde Não tem Cadeia Sem Censura No dia que o Brasil jogar Agora, nos outros dias não me interessa Que eu não estou preocupado com os outros países Que vão jogar a Copa Eu quero aproveitar e mandar um abraço Para Minas Gerais Boa tarde, Belo Horizonte Belo Horizonte Boa tarde, Aembratel Aembratel em Belo Horizonte Boa tarde Tem gente batendo É o bate-pau que chegou Sempre chega atrasado essa merda Quero dar um boa tarde Aembratel em Belo Horizonte Para o meu querido Rodrigo Um abraço Eu tentei Você vê que barbaridade Que é os Estados Unidos Eu tentei falar com New Orleans New Orleans Quem está aí? É, o bate-pau? Eu tentei falar com New Orleans E... No Hilton New Orleans Hotel Você acredita, Brasil? É que... Eu não falo inglês Mas hablo espanhol Aí eu perguntei para ele Espanhol? Não Falei Que merda de hotel é esse? Que vocês não tem ninguém para falar espanhol Italiano Eu sou filho de italiano Falo um pouquinho de italiano É... 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 Um pouco de espanhol É... Só o inglês que não Eu falei Que o mar derrubou essa merda toda E acabou com todo mundo Né? É... Eu hablando em espanhol E... Aí eu falei com a Embratel Falei com o Rodrigo Me atendeu na Embratel O Rodrigo conseguiu falar É... Conversar E eu consegui É... Falar com a pessoa Que eu queria É... 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 No Hilton New Orleans Hotel É... É... Nos Estados Unidos Eu tinha recebido um e-mail Que queriam falar comigo Com urgência Então eu quero mandar um abraço A esse casal É... Que queria falar comigo Urgência Já fiz o que vocês me pediram Aqui no Brasil É... É... Aliás Fiz no domingo Falei com a pessoa certa Com a pessoa correta É... É... E está tudo encaminhado É... É... Graças a Cristo Eu tenho certeza Que vai dar tudo certo É... Na Embaixada É... Em Brasília Ok? Então já... Já... Quero agradecer o Rodrigo Muito obrigado Rodrigo Pelo carinho que você teve Porque a família não conseguia falar Eu não conseguia falar Porque eu não falo inglês Mas falei em espanhol E essa porra desse povo aí Não fala porra nenhuma em espanhol Então não sei por que que está É... Acontecendo E... Esse... Esse casal É... Vai... É... Já conversei Agora a... 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 A pessoa encarregada Da Embaixada Falei com o deputado Luciano Pisato No domingo É... Ele já entrou em contato Com a Embaixada Em Brasília Então vai dar tudo certo Eu não preciso esclarecer aqui Que a família pediu Que não falasse nada E o deputado Luciano Pisato Que é uma reserva moral Que vai ser o deputado federal Mais votado Da história política Do Paraná Então ele deverá É... Entrar... É... Ele deverá Entrar em contato Com a família Já que ele tem pessoas Que falam inglês E a Embaixada Também em Brasília Deverá Entrar em contato Com esta família Aí em New Orleans Então o senhor Ricardo Alexandre Eu nunca vi um estado americano É... Que não habla espanhol Não habla espanhol É... Casal querendo falar comigo É... Ligaram pra tudo quanto é lugar Não conseguiam falar Nada Não conseguiam me localizar Aí ligaram É... É... Pessoa que me pediu Pra não citar o nome Conseguiu me localizar Eu liguei Pra... 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 Esse estado americano Aí sei lá Onde fica esse troço aí Aí liguei Ninguém hablava Espanhol Mandei todo mundo A ponte que caiu E o rodrão Aí eu mando mesmo Fiquei louco Falei Porra que hotel é esse Que vocês não abram espanhol Não é incrível Isso é incrível Ah é incrível Todo hotel tem que ter Uma recepcionista Que fala espanhol Fala inglês Fala italiano Entendeu? Principalmente italiano Inglês e espanhol E... É... Português Não me sirve Portugal Eu entendo Isso na verdade É o reflexo Das deportações Que estão ocorrendo Dos Estados Unidos Para o Brasil De brasileiros Que sabem falar Essas línguas Vão para os Estados Unidos E lamentavelmente São deportados Por falta De documentação Não Agora Você fazer um curso A hotelaria brasileira A hotelaria brasileira Que você lhe dá um recado Aí pro Rodrigo Da Embratel Que está vendo O meu programa A hotelaria brasileira Ela prefere contratar Por exemplo Você Que é Tem muito Eu conheço Advogados Que estão trabalhando No ramo de hotelaria Eu conheço psicólogos Assistentes sociais Professores de educação física Até médicos Que abandonaram a profissão E estão trabalhando No ramo de hotelaria Porque falam Espanhol Falam inglês Falam italiano E o hotel E o hotel Quando é um hotel Cinco estrelas Eles preferem Que o recepcionista Fale em várias línguas Em várias línguas Agora lá nos Estados Unidos Não é à toa Que o mar comeu Aquela cidade inteira Bom Nós temos muita coisa Para conversar hoje É Eu quero agradecer Também uma família Que me convidou Eu estive no domingo Numa chacra Aí Morretes Quero agradecer A um Promotor público Aposentado Que me tirou de casa Me levou até lá Na marra E ele é advogado Um brilhante advogado Não quer que cite nome Tudo bem Nem chacra De certo Estive numa chacra Comando Como é que chama Aquele Não é porco É igual o porco É o Jabali Entendeu Só tinha Javali E Talharim Alióleo E tinha aquele outro Molho de carne moída Tá Obrigado Doutor Vilmar Obrigado a todo mundo Obrigado a esta família Maravilhosa De morretes E Queria dizer o seguinte Nessa chacra No domingo Presta atenção Você já falou sobre isso Sobre sequestro Relâmpago Eu fiz a barba E está aparecendo Aqui o meu Aqui o meu bigode Como se eu não tivesse feito a barba É uma barbaridade Eu fiz a barba ontem A noite Está perfeito Agora eu não sei Meu Deus Eu faço a barba E a televisão Muito bem Eu queria falar um negócio Depois eu vou conversar Com todo mundo Que está conversando comigo Primeiro eu quero falar um negócio Aqui Você acredita Eu vou mostrar aqui na televisão Vou mostrar aqui na televisão Destruíram a vida desse homem Destruíram a vida desse homem Quando a CPI do narcotráfico Esteve aqui no Paraná Destruíram várias pessoas Várias Inclusive De um dos maiores secretários De segurança pública Que nós tivemos no Brasil Que é o doutor Cândido Manuel Martins Oliveira O doutor Candinho Que eu respeito E dou-lhe um beijo na alma Tá Quer dizer Tentaram barbarizar a vida de todo mundo E acabou em pizza Acabou em merda Desculpe o palavrão Mas uma desgraça Agora eu quero mostrar o seguinte Quando a CPI do narcotráfico Esteve no Paraná Foram a cidade de Araucária Aqui no estado do Paraná Isso é que eu fico puto da cara De fazer sensacionalismo Entendeu Tem pessoas que gostam de fazer O PT que armou essa CPI do narcotráfico Não é toa que esse PT Tá uma merda agora Esse lulalá E esses 40 ladrões Entendeu Inclusive um deputado estadual do PT Aliás um político do PT do Paraná Tô com um dossiê do senhor aí Que o senhor tentou tomar Meio milhão de reais De um banqueiro do Jogo do Bicho Como é que chama o banqueiro? O chefe dos banqueiros Do Jogo do Bicho aqui O Feitosa É o Feitosa É o Feitosa Feitosa que encontrou comigo No shopping Curitiba Ali no Lady Lord E ele Ele falou que um político Tomou Que queria meio milhão de reais Pra campanha Pra campanha política Agora Ele ficou Ele me passou o dossiê Eu tô com o dossiê E esse puto desse político É que ajudou a trazer Essa CPI do narcotráfico Pra fazer sensacionalismo E não provaram merda nenhuma Ninguém foi pra cadeia Não ficou provado Merda nenhuma E foi o PT Que fez isso No estado do Paraná E naquela época Prenderam em Araucária No estado do meu Paraná Presta atenção no que eu vou contar Eu tô puto da cara Prenderam um empresário O senhor Hussein E San Hussein Prenderam Só porque o cara era rico Disseram que ele Ele tinha construído Um túnel No hotel dele Em Araucária E o túnel Passava por baixo Do Paraná inteiro E até na Colômbia E E E um carrinho Aquele chapado Que morreu Sim, sim Cheirava todas Entendeu? Aquele deputado lá De Cascavel O Como é O Tiago Novaes Tinha um deputado Na Assembleia Que cheirava um pó Do satanás E o deputado Acosta Falou Interna ele pra mim Alborguete Falei Bom, eu interno Tudo bem Vou internar Aí nós estávamos na CPI Ali e tal Acompanhando E tal Aí Tentaram barbarizar A vida desse empresário Aí o Tiago Acho que tinha cheirado todas Já morreu Deixa ele pra lá E cheirava mesmo E eu ia interná-lo Consegui um internamento Aí em Porto Alegre Com um médico Que tinha uma das maiores Esclingas do Brasil A Gelinek Aí eu falei O deputado Acosta O Alborguete Interna ele Ele tem medo de você E tal Se é contra isso Já teve esses problemas Na sua família Com filho Mas se salvou E tal Falei Não, não tem problema Estou aí pra internar Aí ele foi pra Cascavel E mataram ele Mataram ele No carro Porque ele Ele ia Detonar Autoridades Sobre um assalto De um milhão De dólares Em São Luís Do Porunã E bailaram ele Na Paraná Muito bem E o Thiago Tava completamente louco E nós conseguimos retirar ele Da CPI Falei Pô Manda ele Fazer uma Manda ele pra casa Fazer uma Como é que chama Uma limpeza No corpo Que ele virou Pro empresário São Luís Falou É verdade Que o senhor Construiu um túnel De dentro do seu hotel Vai até na Colômbia Porra Mas merda Um túnel E que um helicóptero Passava por dentro do túnel E trazia cocaína Pra local Porra Aqueles carrinhos Tipo trem Tipo Sabe aqueles carrinhos De carregar Carvão Que tem muito Lá na Lá na Irlanda Eu falei Pô Tira esse chapado Daqui Bom Total Pegaram esse cara Vem aqui Vem cá Pegaram esse empresário Aqui Olha aqui Esse empresário Que eu estou mostrando Aqui Estou mostrando A foto Deixa eu ver De quem que é É do Meu querido João Noronha Essa foto aqui Presta bem atenção Olha aqui Bem pertinho Esse aqui É o Issan Issan Esse aqui É o Issan Deixa eu Ficar Meu pai Está aqui Issan 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 Essa senhora É a esposa dele Barbarizaram a vida Desse empresário Barbarizaram a vida Dessa senhora Dela não Dela não Coitada É Mas dele Tentaram barbarizar Não provaram Merda nenhuma Ele teve que gastar É Eu acho que Mais de Um milhão de reais Com advogados E acabou saindo Da cadeia Ele tem Ele é um homem Muito rico Você sabe que É arquimilionário Ele é arquimilionário Ele é muito Ele é árabe E os pais dele A família dele É muito rica Ele tem uma empresa De aluguel de helicópteros De helicópteros De aviões De táxi aéreo E a família dele É muito rica E lamentavelmente Ele está entre a vida E a morte Está entre a vida E a morte E a esposa dele morreu O carro O carro derrubou Uma cerca Parou numa valeta E San Josem de Araucária Está em estado grave Entre Pode viver E pode morrer Em dois mil Ele foi indiciado Pela CPI Do narcotráfico Mas não deu Em merda Nenhuma Essa é que É a grande verdade Então eu Eu quero mandar Os pêsames A família Entendeu? Porque essa senhora Não tem nada a ver com isso Deixa eu ver aqui Mata a mulher A 200 km por hora Ainda quase uma manchete Que é uma sacanela É dura Motorista voava abaixo Pela BR-277 Tudo porque o carro do cara Era um carro bom Por isso colocaram essa manchete Senão não tinha colocado É, senão não teria colocado Deixa eu ver aqui Ele perdeu o controle do Nissan O empresário Issan Hussein 49 anos E a mulher dele Rose e Sam Sofreram um grave acidente Às 13 horas de ontem Domingo Eu tô lendo aqui Por isso que eu tenho Que abaixar a cabeça No quilômetro 24 da BR-277 Próximo ao trevo de Marta No litoral É aqui, né? No litoral do Paraná Ele perdeu o controle Da Nissan 350Z Placa AZZ 0057 Pode jogar no jogo do bicho 0057 E saiu da pista Colidindo contra um barranco Em altíssima velocidade A dona Rose morreu na hora E o corpo foi levado Ao Instituto Médico Legal De Paranaguá Issan, que possui seus negócios Aralcar e região metropolitana Foi socorrido por ambulâncias Da Ecovia Concessionária responsável Pela manutenção Daquele trecho E pelo corpo de bombeiros Ele foi levado Em estado grave Ao hospital de Paranaguá De acordo com policiais rodoviários Sederais Azevedo e LED Azevedo e LED Do posto rodoviário Pelos policiais Mas devido aos 180 metros Que o carro percorreu Dentro da vegetação A hipótese mais viável De que o condutor perdeu Por excesso de velocidade Testemunhas comentaram Que o velocímetro do veículo Estava travado Em 200 km por hora Issan é proprietário De vários comércios Aralcaria Entre eles Um posto de gasolina Um hotel Situado no centro Do município Além da Icaraí Táxi aéreo Ele foi um dos principais Citados durante a passagem Da CPI Chegou a ser preso em 2001 Era acusado de envolvimento Com o trato de drogas Todo o estado E desmanche de carros Sempre negou as acusações Mas nunca conseguiu explicar Como enriqueceu Em pouco tempo É só perguntar Para a família dele Então eu fico puto da cara Entendeu? Eu não gosto nem de ler Porque eu fico puto da cara Às vezes tem jornalista Que realmente Eu acho que o momento É respeitar pelo menos A família e a morte da esposa Se ele foi preso Não foi preso Agora Por que ele não está na cadeia Até agora? Por que ele não está preso? Não provaram merda nenhuma Não provaram merda nenhuma E ninguém teve culhão Para meter ele na cadeia de novo Ninguém teve três bolas no saco Para prender ele na cadeia de novo Ninguém teve três bolas no saco Para prender ele na cadeia Eu tenho duas Entendeu? Ninguém teve três bolas no saco Tais culhões Para meter ele na cadeia de novo Eu não conheço esse senhor Não sei de onde que é Não tenho amizade com ele Não conheço Não quero conhecer Não tenho Eu vi ele uma vez Lá na CPI da Assembleia Não falei nada Não quis nem saber Não me envolvi Falei Olha Prenderam ele lá Barbarizaram Acabou saindo da cadeia Tirou o saco Quem mandou prender ele Foi para a cadeia E ficou aí quase um ano Foi o senhor Tony Garcia Entendeu? O senhor Tony Garcia Que era deputado na época Era empresário Que mandou prender ele Saiu algemado E acabou o senhor Tony Garcia Sendo preso Denunciado por esse advogado O doutor Bertoldo E o Issam acabou Não provaram merda nenhuma E a dona Rose Entendeu? Ela não tem nada a ver com isso Respeita pelo menos a família Eu estou errando É verdade Entendeu? Eu não conheço o cara Nunca vi o cara Não tenho nada a ver com o cara No carro Eu dei a matéria Quando eu estava na CNT No meu programa Da 1 às 2 à tarde Lá quando eu O doutor Flávio O Zé Carlos estava vivo O Chiquinho estava lá Sacanagem também O Chiquinho É... Estava todo mundo Eu O Roberto Ascioli Estava a equipe todinha Trabalhando lá O Ascioli que fez a matéria E tal Agora Brincadeira O cara foi preso 3 vezes Não provaram nada contra o cara Agora porque o cara Estava com a Nissan Já estão dizendo que o cara Estava louco No assalto Completamente louco A 200 km por hora E matou a mulher Ele matou a mulher Agora Se ele morrer Então Quem que matou a mulher? Se ele morrer Morreu Se ele viver Ele viveu Entendeu? Então eu acho que Dar notícia Tudo bem Agora querer fazer Sensacionalismo Em cima da notícia Não Também não vem Pode pular no meu peito Que eu estou cagando E andando E limpando a bunda Com o dedo Estou cagando E andando Para a opinião Bom Outra coisa Que me chamou a atenção Vamos ver a tribuna Do Paraná De hoje Tem muita coisa Que mata Morta Aos 14 anos Uma garota Foi assassinada No portão de casa Em Pinhais Levou um tiro Ninguém sabe Se foi tiro acidental Se há drogas Etc Depois eu quero chegar Num assunto Dessa fim de semana Com sangue Nas rodovias Mortes Botijão de gás Servia como esconderijo De drogas Deixa eu ver O que mais Que tem aqui Morte na partida O rapaz Assistia jogo Quando o assassino Apareceu Executado Com 5 dias Na Vila Velha Bom, vamos ver o seguinte Hoje o Bom Dia Brasil Deu uma notícia Ricardo Fiquei meio assustado A nossa gloriosa Polícia Federal Entendeu Prendeu Um dos maiores Traficantes Da Colômbia Conhecido como O Loco Entendeu Pablo O Loco O senhor Pablo O Loco Lá da Colômbia O nome dele é Pablito Lá Entendeu Pablo Pá Sei lá como é que diz Esse nome lá O Loco E Sabe pra quem Que sobrou tudo isso aí Pro Rincón Que era jogador Do Corinthians Solou pro Rincón O Negrão Deu uma entrevista O Negrão Apareceu Na Globo Deu uma entrevista Deu uma entrevista Eu achei O Rincón Tranquilo Sereno Tal Falou Eu ganhei milhões No futebol Tal Aí o promotor Lá da Colômbia Diz que O nome dele Apareceu uma vez Num negócio Que ele tem Um milhão De dólares Lá nas ilhas Caimãs Ele quer saber Por onde veio o dinheiro Aí o Rincón Falou que o promotor Primeiro tem que averiguar Pra depois Escrachar as pessoas Na imprensa Que ele não tem o direito De falar no nome dele Que ele não é bandido Ele mola no Brasil E que ele tem uma parte Hotel aqui Ele também tem Um terreno Mas quem cuida Do terreno É o sogro Eu sei que está Um reco Reco Desgraçado Com a pressão Do senhor Pablo Entendeu O louco Um dos maiores Traficantes Procurado pelo É a federal Bierru Investigation Pela Interpol E quem acabou Prendendo Foi a nossa Gloriosa Polícia Federal Do Brasil Que não deve Nada Não perde Impótese alguma A A UFBA E a Polícia Federal Americana Agora sempre que Põe ali nele Por favor Sempre que acontece Alborghetti Um escândalo Envolvendo jogadores De futebol É muito complicado Se dizer alguma coisa Com relação a valores A dinheiro Porque todos sabem Que jogadores de futebol Ganham milhões Hoje é a maior profissão Ganham milhões Você quer ganhar dinheiro hoje Torne-se um jogador De futebol A prova disso É Ronaldo O fenômeno E o Ronaldinho São hoje Os contratos Mais caros De todo mundo O Ronaldo Tem um contrato De 60 milhões E o Ronaldinho De 58 milhões Quer dizer É muito dinheiro Meu camarada E o Ronaldo O Fernando Fretou um aviãozinho Dele Fretou um avião Um jatinho Um jatinho Pequenininho Baratinho Pagou acho que 250 reais O voo Entendeu É Pra sair da Espanha Pra ir até lá Onde eles estão treinando O cara foi de jatinho O cara A pica desse cara Vale o ouro Todo mundo queima Diz que de cama É um piso De quinta categoria Segundo aquela Ex-namorada dele A cigarela A cigarela Diz que é ruim de cama Mas a pica desse cara Deve sair E do campo de pouso E pasme você Al Morguete Do campo de pouso Até o centro De treinamento Onde a seleção brasileira Está instalada O Ronaldo Fenômeno Foi de limousine Uma das mais Belas limousines Já vistas Eu não tenho nada Que ver com a vida dele Ele Faz aquilo que quer Faz aquilo que quer Se a pica dele É cara Isso não é problema O que aconteceu Cara Não sei Ô louco Tá desesperado Cara O que é isso Em quatro meses Número de adolescentes No tráfico Quase supera Total 2005 Meninos O tráfico Vão à estrada Nepotismo Está nas mãos O Ministério Público Estadual Votação de recurso Contra governador É adiada O Deputado É Tem um deputado Estadual Aqui do Paraná Do PT Tem pessoas sérias É do PT Não tem pessoas Não é todo mundo não Tem pessoas sérias É do PT É E o PPS Do Rubens Bueno É Querem É É É Encaminharam Ao Ministério Público E eles querem que O Requião Tire toda a família dele Que está empregada No governo do Paraná Tá Os ministros É Isso aí Isso aí é um problema Entendeu Isso é problema Dos deputados O deputado Tadeu Veneri Está puto da cara O que aconteceu filho Algum problema Não Não Isso aí Mordesca Mordesca Alguma mordesca Não 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 O Tadeu Veneri Também É É Ó Ele coloca a cadeira Onde ele bem entender Se eu resolver colocar Lá naquela porta Vai ficar lá na porta Tá Melhor Tio Tio Tia Família inteira Até Cunhado De quinto grau Sexto grau E seta E o deputado Rubens Bueno Também Quer que Tire Polícia Pende Oito Pessoas E recobera Carga De filmes Descoberta Olha Rapaz O roubo De cargas Depois de matar Ladrões Já tem um fogo Ao corpo De caseira Isso foi na terra Do Valdir Rousson Em União Da Vitória Prisões Articula Esquema Interestadual De roubo De carga Clínica É fechada Por plástica Ilegal Tinha um cara Fazendo Plástica Nas madames Só que o cara Não entende Merda Nenhuma De cirurgia Plástica Não entende Merda Nenhuma De cirurgia Plástica Eu fico Pê Da minha Cara Quando eu vejo Um cara Que não É médico Não Não tem Diploma De médico Fazendo Usando A medicina Entendeu E Tem que Meter Na cadeia Eu mandei você Ir pra lá Porra Tá Mas não é Pra mostrar Nada Entendeu E a clínica É fechada Por plástica Ilegal E uma clínica Grande ali No bairro do Bacal Coisa de primeiro mundo O prédio Tudo A Niela Almeida Fez a matéria E quem mais Que fez a matéria Aqui Agora aqui Ninguém coloca O nome E a trolha Não tem Feito Agora a turma Da Niela Almeida Fez a matéria Tá Bom Aqui tem umas informações Polícia recupera Caminhão Graças a satélite Vamos ver Polícia Federal Aguarda a Mauri Escudeiro Para depor A Mauri Escudeiro É o chefe de gabinete Do deputado Luiz Carlos Raul Do PSDB Aí de Londrina O chefe de gabinete Do Raul Foi preso Foi preso No aeroporto De Curitiba Trocando mala Levando mala Tá um reco Reco Em Brasília Escudeiro Se eu soubesse Que eu ia depor Eu estaria presente Mas agora vai depor Cara Porque senão Vem merda No ventilador Tá Agora tem mais Informações Veja aqui O senador Pedro Simão Quebrou O presidente Do senado Renan Calheiros Deixou ele mais Quebrado Do que Arroz de terceira Num pronunciamento Inacreditável Que o senador Pedro Simão Que é uma reserva Moral Até quando Resiste a pré-candidatura De Pedro Simão Alô Brasília Que está me ouvindo A presidência O PMDB Sem força interna Para decolar A iniciativa Deve ser sepultada Antes mesmo A convenção Por enquanto Simão Reconhecido Como um dos mais Talentosos Oradores Do senado Uma reserva Moral Do senado Da república Usou a tribuna Nesse final De semana E quebrou O PMDB Governista Deixou mais Quebrado Do que Arroz de terceira O alvo Preferido Foi Renan Calheiros O presidente do senado Ele disse Que Renan Calheiros Ajudou A quebrar O Brasil Quando pegou Dinheiro Na China Para fundar O PRN Partido Repé Da reconstrução Nacional Do Collor Que elegeu Fernando Collor Em 89 Em tempo Calheiros Era homem De confiança De Collor E hoje É o homem Do Lula Collor Foi afastado Do governo Porque era ladrão E corrupto E agora Ele se aproximou Do Lula O senhor Renan Calheiros Do Lula Lá E os 40 ladrões E o senador Pedro Simão E o senador Pedro Simão Entendeu Quebrou O Renan Calheiros No meio Deixou ele Mais quebrado Do que Arroz de terceira Supremo Tribunal De Justiça Manda soltar A Suzane Ron Rischtof Rischtof Rurri Não sei o que Agora É fácil Você mata Os teus pais Você não fica Na cadeia Pode matar A vontade Eu fico puto Da vida Cai o chefe Dos presídios São Paulo INSS Alerta Sobre golpes Desespero Do japonês Polícia Federal Desmantela Comércio Ilegal Em Aparecida Do Norte Supremo Manda soltar A Suzane Vim 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 Rischtof Vim Ela que ajudou A matar Os pais Grubo ligado Ao PCC É preso Com concaína No Mato Grosso Dono do Banco Santos Foi preso E vai continuar Preso Porque é ladrão Sumiço De Carla A brasileira De Goerê No Paraná Desafio FBI Até agora O apartamento O apartamento Onde ela morava Era muito bonitinho Só que a cidade Lá de New York É uma cidade Que eu vou te contar Trocada por merda É caro Garota de 14 anos Morta em Biais Mutirão da cidadania Começa hoje Na capital Dos Paranaenses Um dos maiores Prefeitos do Brasil Prefeito Beto Richa Meu particular amigo Votei nele Porque eu acreditava nele E acredito Ele começa hoje O maior mutirão Da cidadania Isso pra mim Político tem que fazer Cidadania E justiça social Um beijo na alma Do prefeito Beto Richa Que mais? Tem mais um negócio aqui Tem um negócio aqui Que eu 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 Separei Mas eu não posso falar Depois eu falo Ousadia da quadrilha Dos deputados Que integrava a quadrilha Dos sanguessugas Né? É... Juiz manda o tragas Baixada Vocês viram ontem É... Não sei se vocês assistiram Televisão Você não O bate-pau Que você trabalha de madrugada Na zona Escuta Veja bem O bate-pau Vocês viram ontem Um... Vocês viram ontem Um negócio É... Um negócio Que eu vou falar Bom Eu... Sobre sequestro É... Eu vou falar um negócio aqui Eu tô com medo de falar Mas eu vou falar Fábio Ogata Boa tarde É... Boa noite ao Borghetti Bom dia pra vocês aí no Brasil Mande um abraço pra mim aqui no Japão Fiquei sabendo do seu programa E acordo às quatro horas da madrugada Só para escutar e assistir o seu programa Abraços do Fábio Ogata Do Japão Fábio Boa... Bom dia aí para o Japão, né? Lá deve ser bom dia uma hora dessa Não... Boa noite Não... Ele tá me vendo lá agora no Japão Quatro horas da madrugada Ele tá me vendo lá às quatro da matina Alô, Fábio Olá, ô gatinha Ô gatinha Fábio Ogata do Japão Um beijo na sua alma E pra esse chapão maravilhoso Que é o país da tecnologia Ainda bem que aí não tem Lula lá lá E os 40 ladrões Um abraço ao Borghetti do Ricardo Isso... Aí tá Durbis Aqui... Ricardo Estroca Do Chaxim Parabéns pelo programa Um beijo na sua alma Ricardo Estroca Dalbiã de Oliveira Assisto pela internet Seu programa todos os dias Daqui de Londres Ontario... O que é? De London London, Ontario É isso? Vem cá Vem cá onde? Você tá onde afinal de contas? No Canadá Isso é... Você tá no Canadá É uma cidade de Canadá Não é Londres Ou eu... Não, não Tá... Tá no seu e-mail Tá escrito London Então London Ontario Canadá Então você está me vendo aí no Canadá Um beijo... Como você mesmo diz Um beijo na sua alma Dalbiã Oliveira E a sua esposa A Jennifer Jennifer Um beijo na sua alma E um beijo na alma do Dalbiã Dos filhos Se vocês estiverem Aí para o Canadá Aonde vocês estão Me mandaram um e-mail Alexandre Ribeiro Outro e-mail Alborguete Aqui em Itapira Interior De São Paulo Tem um padre Que usa Suas missas Para defender o PT O Lulalá E os 40 ladrões Com unhas e dentes O nome do padre É José Eduardo Meu camarada Eu não acredito em padre Em pastor Em... Em bispo Eu não acredito em nada Eu acredito no meu Deus O meu Deus não tem forma Não tem horário Eu converso com ele na privada Na rua Embaixo de uma árvore Agora Quando você ver falar em padre Eu já fico com medo Da bunda de criança Tá? Eu sou cabreiro com esse negócio Entendeu? É verdade Que a maioria dos pedófilos Está aí no meio dessa raça Entendeu? O jornalista Franklin Martins Alborguete Foi contratado Pela Bande Meus parabéns Informações Outro canal Da Folha de São Paulo Olha aí Informações De outro canal Da Folha de São Paulo O Franklin Martins Eu gosto Dos comentários Do Franklin Mas eu acho ele Muito meio Né? Muito devagar Eu gosto Gostei do que o Alexandre Garcia Falou hoje No Bom Dia Brasil E gosto do Como chama Do Cabeludo Do Arnaldo Jabur Bom mesmo Tá o jornalismo Do Carlos Nascimento Alborguete Eu acho que ele Tá fazendo um jornal Eu não assisto o jornal dele Que é muito tarde O último jornal É sacanagem Os comentários que ele faz Aliás essa semana Ele apelou com o Lula Apelou? Essa semana ele apelou Eu achei que ele apelou Por quê? Porque queira ou não queira O homem é o presidente Da república Tem que ter um certo respeito Né? E o Lula Se o Lula não tem respeito Com o povo brasileiro É, mas Se o Lula não tem respeito Com a imprensa brasileira Se o senhor Lula Não tem respeito Cadê as três Refeições diárias? Eu dou a bunda Em praça pública Dou a bunda Em praça pública Viro homossexual É um direito Que me assiste Eu mando arrumar um vírus Pra me morrer E me apareça Que agora Alguém Que recebeu hoje Do PT Do Lula Lá e os 40 ladrões O café da manhã O almoço O café da tarde E a janta Vá a merda Porra O que mais? O que que é que ele falou? Não, não me recordo Assim com todas as palavras Mas ele forçou a amizade Inclusive Dizendo que Está mais do que na hora Do presidente Se lembrar das coisas Né? Lá você desligar Esse telefone aí, cara? Que rádio? Depois você fala com o rádio Tá? Desliga esse toço aí Vai, comenta aí E ele disse que Está mais do que na hora Do presidente Lula Começar a se lembrar Das coisas que ele fala Porque O presidente Lula Disse numa entrevista Que não lembrava De ter dito lá Uma coisa que a repórter Perguntou E o Carlos Eu acredito que até Desrespeitoso Com o presidente Do que ele disse Se o presidente Tivesse com amnésia Era mais do que a hora Do presidente Fazer um tratamento Que barbaridade Oi, Alborguete Aqui no norte De Minas Gerais Todos gostam de você E te assistem Pela internet Abraço João Ricardo Augusto de Lima Você vai trabalhar Ou vai ficar atendendo O celular? Ei, porra Então você desliga Essa merda Porque aqui não é lugar De atender celular E você arruma Essa porra Desse microfone Se essa rádio Não tem dinheiro Para comprar microfone Então fecha logo Esse troço Porque tem que arrumar Microfone e lapela Não ficar falando Nesse troço Porque eu não sou Roberto Carlos Pra ficar Detalhe Se nós dois Etc Porra Isso aqui Quem usa É o Roberto Carlos Não sou eu Ah E eu estou mandando Você Mostrar alguma coisa Porra Porra Eu cabro Essa câmera Eu não bato bem Na cabeça Você está torto Eu estou torto Arruma essa câmera Está subindo a ladeira Arruma ela Não tem problema Isso aqui é assim mesmo O programa Cadeia sem tesura É desse jeito Pode balançar Aí Mexe Pula Aí Aí encaixou Agora chupa Aí agora chupa Aí Tá bom Vê lá se está bom Lá na internet Tá bom Tá bom lá Tá perfeito lá Tá tranquilo Então tá Então cala a boca E fica quieto Porque senão agora eu levanto E te jogo dentro da privada Se bem que aqui também é embaçado Tá nada Embaçou Alguma coisa Não aconteceu Aqui embaçou Onde? Lá? Tá embaçado Embaçado Aqui tem imagem Não, não tá não Aqui também não tá não Tá não Arruma direitinho Aprenda aí Agora embaçou Agora Não, agora tá legal Tá legal? Tá, tá meio embaçado Mas tá legal Tá melhor do que tá Quebrou a câmera? Quebrou a câmera Não, não quebrou nada Não, não quebrou nada Tá fazendo terrorismo aí também Quebrou nada Em Madrid O que eu tenho que ver com isso? Eu tô ganhando alguma coisa Pra falar isso? Cês tão me pagando alguma coisa? Esse aqui tem alguma coisa A ver com o meu programa? Não tem a ver? Então vá merda Não, 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 não Meu programa é meu programa Eu não tenho nada a ver Você que peça aí Pro povo entrar no teu web aí Ué Se agora você tá querendo Me procurar o meu programa Pra você pegar os meus ouvintes Pra ouvir Essa maluquice que você faz Aí depois do meu programa Tá? Mas se mesmo Vou dar uma colher de chá É Entrem na comunidade Olha, ó Não é analfabeto? Olha aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Entrem na comunidade A rede intervalo O A rede intervalo Ó, ó Vem, vem Ó como o cara é analfabeto Entrem na comunidade A rede intervalo O nome da comunidade é Web Rádio Intervalo Não, cara Cadê meu café? Ele não devolveu? Diz que não vai devolver Não Um cara desse tem que apanhar na bunda, cara É duro Tem uma remada na bunda Olha Entrem na comunidade Da rede intervalo Burro Idiota Entre na comunidade da rede intervalo O nome da comunidade É Web Rádio Intervalo Vamos a um intervalo Também engaseava a aula direto Ali no Colégio Tadósco Ó, bicho Vamos a um intervalo Atenção, rede Em nome da Rizotolândia Que é mais patrocina aqui Em nome da Aqui, ó Coisa linda Em nome da Sherman Car A maior revenda BMW Do norte do Paraná Boa tarde, minha querida Londrina Um beijo na alma de todos É Um abraço pro Botia Pra todo mundo Pro Carlos Pro Adriano Pra todo mundo Em nome da Carplace A maior revendedora de carros multimarcas Em nome da Rizotolândia A maior indústria Eu queria dizer um negócio Nós temos hoje em Araucária No Paraná A maior indústria de alimentos Do Brasil É comidas É, 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 como é que se fala Comida Comida Industrial, né É pra servir Merenda escolar Comida pra empresas Para indústria Autolins, coloca aqui na camiseta Roda, roda esse troço Roda esse troço aí Que eu volto já já O negócio é o seguinte Estamos apresentando Cadeia sem censura O melhor do Black Você ouve na Intervalo Intervalo Carros nacionais e importados É na Carplace Brigadeiro Franco com Conselheiro Dantas Aqui em Curitiba No Paraná Você que mora em Londrina E no Norte do Paraná Conheça na saída Para Maringá Na Avenida Tiradentes A Germancar A maior revenda BMW Do Norte Do Paraná Promoção Curitiba Jam Session E Dui Joias Folhadas Curitiba Jam Session O programa Curitiba Jam Session E Dui Joias Folhadas Vão sortear no mês dos namorados Um conjunto de joias Para concorrer é fácil É só mandar um e-mail Com seus dados Para cjs Arroba Radiointervalo .com.br Que já estará concorrendo O sorteio é dia 16 de junho Realce seu brilho Com Dui Joias Folhadas Joias de pele Óculos de sol Relógios e joias folhadas De qualidade Dui Joias Folhadas Shopping Omar Loja VM 29 Fone 3029-2022 Mais uma jogada Curitiba Jam Session CJS Arroba Radiointervalo .com.br Curitiba Jam Session Risotolândia É hoje A melhor comida Industrial Do Brasil A melhor merenda Escolar Para as escolas Do Brasil Risotolândia É de Araucária No Paraná Conheça o maior portal Do Mato Grosso do Sul www.agitoivinhema.com.br Notícias Recados Cobertura de baladas Entretenimento E tudo sobre a cidade Sul-Mato-Grossense De Ivinhema Acesse agora www.agitoivinhema.com.br Aproveite e ouça Web Rádio Intervalo Navegando pelo site www.agitoivinhema.com.br Buscando pela melhor solução Sime digital A gente entende o assunto Rádio TV Legal Transmissão de efeitos Rádio Indoor Na verdade A pousada virtual Tem a melhor opção www.pousadavirtual.com.br E entre em contato conosco pousadavirtual.com.br Quer falar ao vivo Em nossa programação? Zero Prestadora Quarenta e um Três dois Três dois Oito nove Vinte e dois O telefone Da Intervalo A maior revenda De caminhonetes Do sul do Brasil Está no Paraná Alto Lins Financiamento próprio Fica na saída Para Paranaguá Aqui no Pará Viu o nome Alto Lins Cadeia sem censura Jornalismo com credibilidade Rádio Indoor.com.br Rádio Indoor.com.br Rádio Indoor.com.br Muito bem Muito bem meu Paraná Nós temos muita coisa Para falar hoje Nós vamos deixar Para falar amanhã Muita coisa Eu tenho um sequestro Trauma Trauma do que que eu falei Síndrome do Pânico Síndrome do Pânico A namorada com síndrome do Pânico Os caras que assaltaram São de São Paulo Na polícia Não se meteu na parada Não se meteu na parada Eu conheci esse casal Numa chácara Que eu fui convidado Para comer esse troço Como é que chama? O picanha? O javali O javali Eu conversei com a mãe Nunca há lágrimas e sangue Fiquei apavorado Fiquei apavorado A síndrome do Pânico Realmente A mãe que sai com o filho Ele trabalha numa multinacional Agora ele está trabalhando Dentro de casa Síndrome Não usa o carro Não usa o carro O carro está na garagem A mãe tem que ir lá Esquentar o carro E não levaram o carro dele Não levaram o carro dele Não levaram o carro dele Num estacionamento Ele foi pegar a namorada Na faculdade E não levaram o carro dele Não levaram o carro dele Nem a chave Não quiseram Queriam grana Saque no caixa eletrônico Mas isso eu quero abrir O programa amanhã E eu quero dar um alerta Eu quero dar um alerta Às universidades Às faculdades O crime é uma desgraça Existe falta de segurança No Paraná? Existe Existe em São Paulo? Existe Existe no Rio? Existe Existe no Mato Grosso? Existe Está dando um quebra-quebra Lá na terra do Sadam Lá em Naviraí Viu Sadam? Está aí o quebra-quebra Vão mandar aí não sei quantos mil presos de alta periculosidade Naviraí já está em pânico Olha, está um rolo do satanás, do capeta Eu sou daquela opinião Bandido bom é bandido morto Traficante bom é traficante morto Dê-se que você prove O cara provou que o cara é estuprador Cometeu um crime de hondo Manda matar o filho da puta Manda matar Em vez de matar juiz Promotor Matar um médico Matar a senhora Matar você que é jovem Matar a sua namorada Fazer um sequestro Estuprar Você precisa ver o que fizeram com essa moça? Você precisa ver o que fizeram com esse rapaz? Amanhã eu quero comentar isso Vou comentar sem citar os nomes Mas conversei com esse casal Casal bem de vida O rapaz é bem de vida Barbarizaram por causa de dois mil reais E o encontro E deixaram ele com vida Deixaram duas quadras da faculdade Agora ficou sexta, sábado e domingo Ainda sacaram uma grana na segunda-feira E foram entregados na faculdade E pinotearam, são de São Paulo Entendeu? Então existe falta de segurança? Existe Você tem que cuidar da sua família? Tem Você tem que ter uma arma em casa? Apesar de que não é falta de segurança Nós não temos absolutamente nenhuma segurança A namorada arrumou uma arma E anda com uma arma dentro do carro E não vai mais para a faculdade sozinha E se ela for abortada pela polícia Ela vai presa Ela vai presa Por porte legal É isso que eu fico puto da cara O bandido tem o direito de meter a cara Meter a arma na vagina da tua mulher Tem o direito de entrar na tua casa Comer a tua mulher Comer a tua filha Comer você Barbarizar a tua família E nós temos que enfiar o rabo no meio da perna E ainda aplaudir o governo do PT no Brasil Eu penso assim, ô Borghetti Eu penso assim Eu vou deixar você falar Você pode falar de uma hora se você quiser Só deixa eu terminar meu ponto de vista Agora, se o cara entrar dentro da minha casa E for comer a minha mulher Comer meu filho Comer a minha sobrinha A minha enteada Não sei o que Se eu der um tiro no cara Sabe quem é que vai para a cadeia? Sou eu O bandido tem direitos humanos A família não tem direitos humanos Lá é lamentável Isto é uma merda que acontece no país O cara sequestra a tua filha Come a tua filha Barbariza a sua filha Leva no caixa Manda sacar a grana Vai embora Você vai dar queixa Não resolvem merda nenhuma E a sua filha fica com trauma Como é que ela falou? Síndrome do pânico Quem é que vai pagar a psicóloga? Cadê os direitos humanos Para visitar essa família? Então vá a merda Eu sou desta opinião Bandido bom é bandido morto Em vez de você morrer Em vez de um juiz federal Um promotor público federal Um promotor público estadual Um juiz estadual Um desembargador Um médico Um operário Um boia fria Um gari Seja lá De qualquer camada social De qualquer credo religioso Não me importa Entendeu? Se você é espírita Se você é católico Se você é homossexual Se você é prostituta Se você tem suas manias Não me interessa Ser humano é ser humano Todo mundo tem direito Esse é o país em que se paga mais impostos No mundo Esse é o país que se paga mais impostos No mundo E nós não temos segurança Vocês viram ontem no Fantástico A Rede Globo Tem que parabenizar Deram uma batida lá no Você não assistiu o Fantástico antes? Ah, o que é isso? Deram uma Foram fazer uma vistoria lá no Presidente Bernardes Onde o Marcola está preso O Andinho Ah, sim Eu vi no dia anterior No jornal da Globo No jornal da Globo Eu vi no dia anterior Pô, pra entrar na cela do Marcola Os caras tiveram que negociar Com tal de beijinho Na outra 40 minutos Vá a merda, porra Pediram licença Pediram a polícia Os guardas penitenciários Tiveram que pedir licença Pra esse filho da puta Desse bandido Do crime organizado Que matou mais de 50 policiais De São Paulo Tiveram que pedir licença Sou da licença? Ah, dá licença Pode entrar Agora, não mexa Naquilo que é meu Porque uma hora A casa cai Pô, eles ameaçam Dentro do presídio Ora Que país é esse Que eu estou vivendo? Nos Estados Unidos Algema a mão Algema o pé Algema o pescoço Algema a língua Algema o pau Algema a bunda Algema todo E olha o que Aqui é no pau É no cacete, cara Vai rezar Nossa cartilha Lá nos Estados Unidos É assim Lá na Indonésia O cara cai lá com cocaína Não tem esse negócio Do presidente Lula Lá mandar carta Não, vai lá Vai morrer dois agora lá Vai morrer um em julho E vai morrer um em setembro Ah, mas alborguete Aqui é alborguete porra nenhuma Traficante bom É traficante morto Gostou, gostou Se não gostou Que se dane Pode falar o que você queria falar Só comentar com relação A moça que está andando com a arma Ela foi assaltada Ela foi violentada Não sexualmente Mas nos seus direitos Passaram o peito da boca Não, tudo bem Não sexualmente Mas nos seus direitos Ela foi violentada E agora ela tem uma arma Se por um acaso A polícia abordar esta moça Ela vai presa por porte legal de arma E só sai da cadeia se pagar fiança Eu acredito O seguinte Eu vejo a coisa da seguinte forma Eu acho que a questão das armas A polícia mesmo é que tem que resolver Não adianta O Senado A Câmara Federal Não adianta A Assembleia Legislativa A Câmara Municipal O Palácio do Governo O Palácio do Planalto Não adianta nada disso Eu acho que quem tem que resolver isso É a própria polícia Você é policial militar Você é policial civil Quando você abordar uma pessoa Você tem meios para isso Você tem recursos para isso Peça para a sua central de informações Informações sobre esta pessoa Veja se ela tem passagens pela polícia Veja se ela está respondendo inquéritos ou processos Se ela não estiver Entregue a arma para ela E mande essa pessoa embora Porque é um trabalhador Que está com uma arma Para defender a sua vida Não leva para a cadeia não Porque você vai estar criando mais um bandido Porque as delegacias As cadeias Nada mais são Então quando você pegar Alguém policial Quando você pegar alguém armado Verifica a ficha dessa pessoa Veja se é bandido ou não Se não for bandido É um trabalhador Que está com uma arma Para defender a sua vida Libera ele Libera a arma Se você colocar na cadeia Você vai estar formando mais um bandido É verdade Eu sei A gente está na internet Fizeram aí uma palhaçada De um plebiscito Plebiscito de Ará Mas nós ganhamos Tudo bem O povo ganhou Mas ganhou o que? Ganhou uma trolha na bunda É uma trolha na bunda Porque continua a mesma coisa Se eu for pego armado Eu vou preso por porte legal de arma Gastaram mais de 500 milhões De reais nessa brincadeira Nesse absurdo Nesse plebiscito de Ará Esses 500 milhões serviria Coloca aqui na minha cara Esses 500 milhões serviria Sabe o que? Para construir presídios Para ajudar o secretário de segurança O doutor Luiz Fernando de Lázaro do Paraná Esses 500 milhões Quantos milhões foram? Mais de 500 milhões Quase 600 milhões Que gastaram aquele plebiscito Diga não a... O que? Ao desarmamento Aquele troço E ganhou Quem fosse a favor do desarmamento Votaria sim Quem fosse contra não Ganhou não Eu trabalhei pelo não Entendeu? Eu sou a favor que você tenha uma arma Dentro da sua casa Muito bem guardada Longe dos seus filhos Para você defender a moral E a integridade da sua família Porque eu tenho um amigo no Paraná Eu tenho um amigo no Paraná É... O Doutor Doutor Presta atenção Tá Não estou mandando abrir Não estou mandando abrir Fecha o SMN Lá Sei lá Essa trolha aí Deixa um aberto aí Meninão Presta atenção O bril não está acontecendo nada É Então acabou Presta atenção Então você depois tem que pegar de todos E pegar uma relação de todos Sou mascarado Que eu não quero agradecer a audiência Eu não sei se isso aqui tem audiência Eu não tenho Não sei quantas mil pessoas vê a gente Não vê Etc É... É... Pegaram a... A... O que eu estava falando mesmo, Ricardo? Tem tanta coisa na minha cabeça que vem falar Ah, meu amigo É... O Doutor Não é não? O Doutor estava em casa Veja bem O Doutor estava em casa Um amigo Um companheiraço Um cara bacana Ele é diretor Comercial Num grande jornal O Jornal da Saúde O Doutor estava em casa Numa cidade do Paraná Os caras entraram dentro da casa dele Meteram a máquina em todo mundo A esposa dele resolveu reagir Acabou sendo baleada Tá? E... Lamentavelmente Ficou numa cadeira de rodas O Doutor pegou um revólver Saiu correndo atrás do cara E matou o cara no assalto Entendeu? A cagada do Doutor É que ele não trouxe o cara Pra dentro de casa O bandido Tá? O Doutor acabou Se ralando Teve que responder Um processo Tal Pegou cadeia Foi preso Entendeu? Foi preso Foi solto Etc Porque ele deixou O assassino Que deixou a esposa dele Paralítica Deixou estendido No assalto Ele devia ter pego o cara Levado pra dentro de casa E falou Matei em legítima defesa Porque ele atirou na minha esposa E minha esposa vai ficar paralítica É, daquele jeito Há dois meses atrás Por exemplo O proprietário de uma empresa No estado de São Paulo Mandou o filho pra Curitiba O filho veio No casamento Aqui em Curitiba E o segurança do rapaz Veio junto Quando passavam ali No Água Verde Próximo ao cemitério Do Água Verde Foram assaltados Num semáforo O segurança reagiu Baleou o assaltante Foi preso E está até então Preso aqui no estado do Paraná Quem? O assalto? O segurança tá preso? Justamente Por dois motivos Primeiro Porque ele baleou o rapaz E primeiramente Mais na frente ainda Porque a arma Não tinha porte Mas ele é segurança profissional Provou Ele fez escola pra isso E tá preso? Tá preso Tá preso Mas vinham assaltar o carro Os caras deram voz e assalto Deram voz e assalto Tiraram o rapaz O filho do empresário E o segurança dentro do carro Tá, tudo bem O cara tá preso E o Zé Dirceu Tá preso? O Duda Ladrão Cheira Perfume Tá preso? O Marcos Valério Tá na cadeia? Não Soltaram a mulher Que mandou matar os pais Tá legal? Tá legal O segurança tá preso Ela ajudou a matar os pais Ela está solta Agora o segurança está preso A quadrilha das ambulâncias Tem... É... E acabou Matou o cara? Não, né? Só feriu Não, não chegou a matar Lamentavelmente o bandido não morreu Quer dizer, devia estar morto Tá no colo do capeta Tá sentado na tromba do elefante Mas meter uma tromba Numa naba A pegar a tromba do elefante E enfiar no rabo Bandido tem que sentar Na verdade Na verdade a arma que o segurança usava Ela até tinha o porte E o registro Tá Mas esse foi cancelado No plebiscito E agora só pode ser ligado Tudo bem Então é... Pela polícia federal Esse é o país em que eu vivo E amanhã eu quero comentar Esse sequestro aí É... Pra servir como um grito de alerta André Sucô... O quê? Sucô... Dolce De Pinhais Tiago Curitiba Gigante Curitiba André Escobânia Curitiba Aline Rios Rio de Janeiro Cláudia e Sandra Da Unicção É... Sadam Pontaporã Paulo São Paulo Fábio São Paulo Flávia Luz do Sol Vicente Jornalismo da Unicemp Um abraço Uma das grandes universidades Uma das grandes faculdades do Brasil É a nossa querida Unicemp Gregório Moreira A Ica O Ricardo Augusto E tem um bocado de gente Mas eu já vou encerrando o programa E amanhã nós vamos anotar O nome de todo mundo Tá lá ainda Tá Tá Olha Vocês podem Eu vou encerrar o programa Mas vocês podem continuar Mandando É... Vai saber Vai ele vai O xarope aqui Vai abrir os MSN Vocês continuam mandando mensagem Porque aí nós vamos passando tudo Eu vou ficar aqui até 7, 8 horas da noite A gente vai passando tudo no papel Entendeu? Desde que o seu MSN Seja uma 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 mensagem De paz De amor Desde que você não goste de bandido Desde que você não goste de corrupto De ladrão De canalha De traficante De ordinário Desde que você Esteja ao lado Das instituições sérias Do meu país E desde que você esteja ao lado Da sua família Que é importante Boa tarde Ricardo Alexandre Vai atender o telefone agora Viu bate-pau Aqui não é lugar de atender telefone E... Eu volto amanhã Ah, quero dizer O dia que tiver jogo do Brasil Eu não venho apresentar o programa Ó, porque eu não quero Ninguém vai apresentar O horário é meu Vai botar música no ar Acabou Acertei com o Leonardo hoje Dia de jogo do Brasil É dia de jogo do Brasil Você acha que alguém vai ver Ligar a internet? Ó, o jogo começa às 4 horas da tarde Eu vou ficar fazendo internet aqui E não vou assistir o jogo do Brasil É burro É burro Vá te catar Bate-pau do satanás Entendeu? Outra coisa Se for uma hora da tarde Também não venha apresentar o programa Também não Entendeu? Ó, não sei também Se vai ganhar Tá todo mundo Tá todo mundo Salto alto aí Cuidado, hein Estão gastando Estão gastando milhões Em bolsinha Em polchete E não sei o que Olha se esses homens Dão uma tropeção Vai dar uma cagada Malandro Aí vão culpar o Galvão Bueno Porque não escalou fulano Que não escalou no seu canto Que a Globo escala todo mundo Barreira não precisa nem voltar pro Brasil Não precisa nem voltar pro Brasil Ó o seguinte, ó Um beijo na sua alma Mas manda sua mensagem agora pra mim Eu vou ficar aqui até 8 horas da noite Quero aguardar a sua mensagem Se você gosta da gente Se você não gosta da gente Nem manda, cara Nem se liga em mim Deixa eu gostar de você Boa tarde Um beijo Na sua alma Você ouviu Cadeia sem censura A nova lei do rádio Da TV e da internet Apresentação Luiz Carlos Alborguete A 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 Tchau, tchau.